E aí galera do canal, vamos lá para mais um vídeo aqui no canal Mendes de Guilherme Vamos tirar a pessoa de ver mais um vídeo de desfile E hoje pessoal é o último vídeo do Guilherme que ele vai viajar lá pra terrinha Por parar, fica só de boa, quem vai gravar só eu e a Manuzinha Então pessoal, antes de tudo não se esqueçam de Deixar o like Se inscrever no canal Segue no quite, no tiktok Qual é o comentário Guilherme? O comentário é tchau Guilherme Deixa aí, tchau Guilherme Vamos lá, não esqueça de compartilhar e de marcar o sininho Deixa aí embaixo, vai Guilherme, assume aí a bronca aí Guilherme, vai gravar aí Bora assumir essa bronquinha Vamos lá, eu vou... Qual é? Estrela do rock Guilherme Ah, tem que ser uma... Estrela do rock Então eu vou pintar toda preta Estrela do rock Estrela do rock Não, não vai pegar o rosto Ai, tá, tá... Tá saindo um sono do Guilherme Vou pegar a pica assim Não é música? É o rostinho primeiro, né? O rostinho do rock Ah, é música do jogo mesmo, né? Eu vou pegar o óculos Eu vou ficar muito top, ó Eu vou pegar esse aqui Aqui é rosto Esse aqui é pago Apago aqui Eu vou gravar meus cabelos Vou ver esse outro aqui do lado agora, mano Mas eu não tô achando Cachecol Estrela do rock O que combina com Estrela do rock, pessoal? É... Roupa preta Roupa preta Eu vou botar essa... Nessa câmera Tonto, bonito Pega Tem uma arma aqui, ó Para, 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 para desganar a vida Ele tá armado Armado com a arma do amor Agora eu tô quase pronto aqui E aí, Gui? Fica daqui de jeitão, lá Estrela do rock top Você, você, eu vou ver Estrela do rock Olha o olho Vou de Estrela do rock De Akatsuki Então, onde? Tu vai com a roupa da Akatsuki? Tu vai com a roupa da Akatsuki? Falta três minutos, mano Tá, pago já? Ah, tem um aqui Com a roupa da Akatsuki Que é tu, né, Gui? É Ah, então eu vou pegar outro Deixa o Guilherme com a estrela da... Eu fui primeiro a pegar isso aqui Vou, tô com isso aqui, então Vou pegar... Eu já estouri o cabelo Ah, mas não consigo tirar aqui Por que o cabelo tá cinza? Eu consigo tirar a roupa da Akatsuki? Você tenta pintar, né? Sim Essa menina aqui não sabe Porque ela tá fazendo tudo produzido Ah, ela tá pedindo o Robux Estrela do rock Ela não tem o Robux E eu quero que eu tô gastando o teu Robux aqui Não, eu não tenho o Robux Ah, então não tá de bom Eu já gastei tudo Ah, eu ganhei 85 aqui Aqui só tem Robux Eu já gastei tudo Estrela do rock Eu tô com essa Ninguém tá pedindo Se eu não achar nada Eu vou achar... Eu vou olhar pros meninos Se tu não achar nada Como é que eu tiro a roupa aqui? Eu não sei Ai, pessoal, então Não vai ficar assim mesmo Vamos ver, ó Pé de 149 Aqui, ó Só aqui, ó Mostrei, mostrei É pra ter de estar aqui, ó É pra ter de remover Ah, tá Tá sem calça, Pai? Eu tô sem calça, cara Eu tô... Uma estrela de rock Eu tô com calça Eu vou colocar um sapatinho ali Eu tenho que dar um sapatinho pra assistir hoje, né? Eu tô com sapato Eu tô sem calça Ai, voltou a ponta Eu tenho que mudar minha... Minha forma Falta dois minutos, Marcos Dois minutos, dois minutos, dois minutos Eu vou atrás de uma calça agora Ah, onde que muda a forma? Eu não sei Vou atrás de uma calça agora Mas eu tô sem as partes de baixo Só eu tô sem a parte de baixo Do cura! Deixa de... Deixa de mudar minha forma Sapato, sapato Olha como essa bichinha que tá bonita, ó Tem Vestidão Pessoal Nossa, mas essa é a estrela de rock Ela tá de princesa Ela tá bonitona Vai ganhar uma estrela minha, pessoal Dá uma estrela pra ela Só uma estrelinha, vai Ela tá bonitona Vestidos da maceta Eu já terminei Eu tô muito liguei Eu tô de bailarino Tu sabe onde que muda a forma? Sei Onde? Eu fui lá nos... Eu fui tirar nas minhas meninas Mas tem aqui, ó Qual... Qual é a cor? Qual é a cor? Eu tô sem parte de baixo Sei Eu fui lá nas roupas das meninas E eu achei a minha forma Achou lá, mas fiz? Foi ficar assim mesmo Ficar assim mesmo, pessoal Tava 30 segundos Minha vai ficar meio... Enfeiado Acho que eu não achei Enfeiado E aí, Gui? Como é que tu tá aí? Tá bacana? Eu tô top Então vai começar, pessoal Vai começar desde o segundo E eu achei tua fama Achou? Achou? Eu não achei nenhuma calça Eu tô bem assim mesmo Eu tô calça de menina, pessoal Eu não achei nenhuma calça, bicho Vai ficar assim mesmo, pessoal Eu tô calma do amor Eu tô calma do amor Terminei Terminou, terminou, pessoal Tá aí, eu quero começar Pra começar Bora Começar, vou começar Pessoal, não sei se você estiver gostando do vídeo Chegou de paraquedas Se inscreva no canal Deixa aqui, menina aí Deixa eu ver Não, minha roupa dela bugou Eu... Não, a roupa dela não é assim Duas estrelas Dei duas Dei duas Meu Deus Eu só vou dar um pouquinho Não foi de rock É, não foi de rock Foi de princesa Agora sou eu Cadê? O próximo é o Guigui Cinco, cinco pro Guigui Cinco pro Guigui Eu vou dar quatro Se liga na minha roupa É, Gui, eu tava com as armas também, hein, pô Olha isso aí, é eu Esse sou eu Eu que sou tu? Mas você tem gato Você não tinha um tachorro? Ah, é, é o Guilherme mesmo Quem é esse cara aí? Sei lá Vou dar um Vou dar um Vou dar um Não gostei Vou dar um pra ele Não gostei desse rosto Tá meio despinguelado Não gostei desse rosto Não gostei desse rosto Tá meio, meio doido Eu gostei Mano! Eu? Agora, agora Eu sou do rock Meio do Guilherme, eu vou dar cinco Ah, amanhã tá muito... Ela é a hemocole Dei dois Ela tá de cótica Ela tá cótica Dei dois Não gostei muito Agora é o papai Agora é o meu E eu, e eu, e eu Tô com o negócio rosa ali, ó Dei três Gostei do rostinho No cabelo Ai, ai, ai Quer mais estrelas? Não, eu sou humilde Sou humilde Essa menina topiu o meu cabelo Quem será que vai ganhar? Eu vou dar dois por causa do cabelinho Mas se fosse, podia ser melhor Vamos, vamos, vamos Quem é essa aí? Essa daí tá bonitinha Vou dar um Mari, Mari tá meio estranho Eu vou deixar no um mesmo Muito simples Eu coloquei dois Estrela do rock Estrela do rock Acabou Acabou, agora quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Quem ganhou? Fiquei em terceiro Eu ganhei Tu ganhou, Mavis? Ganhou Esse é tu, Mavis? Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Eu ganhei Sério que essa é tu, paixão? Fiquei em terceiro Era tu, filha? Caraca Sério mesmo? Caraca Parabéns Filha A gente não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal Não se esqueceu eu É, você lembra que no vídeo passado, pessoal, quem gravou o vídeo foi o Mavis e o Guilherme? O áudio do mini futebol ficou estourado Muito bem, muito forte E aí, a gente vai gravar mais uma? Sim Essa é a última Dá o celular pra Mavis Eu vou jogar no dela Agora a minha vai jogar Isso é bonito, né? Agora eu vou ter que fazer Ó, intervalo É, tu vai ter que jogar Outro celular da Mavis Tá muito fluido Eu até ligi umas três vezes Hum, vamos lá, vamos lá Agora vai ser top, pessoal Agora pra nós três ganhar o... Pra nós três ganhar, hein? Pra nós três dar a volta Eu vou ficar isso também Inverno, tá frio Inverno, 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 Mavis Inverno, inverno Uma bolsa Asa? Sim Dejeita aqui, ó Ah, asa? Ah Sim, sim Porque tá no inverno E tem inverno Eu quero achar um pouco Eu quero começar Eu quero começar Eu vou começar por ali Eu vou tratar o rosto Bem felizinho Eu vim pra cá Tem três minutos Pra gente começar, pessoal Tá bom A gente vai finalizar o vídeo Aqui Que o Guilherme vai fazer Uma super viagem Ah, hum Até voltar quando, Gui? Só no... Acho que... Só no que vem, né, filho? Acho que mesmo Vou botar um chapéu Acho que vou... Fevereiro, eu acho Inverno, inverno Acho que de inverno Depois de inverno Eu quero achar um rosto Aqui, ó Achei o rosto Tá perfeito Inverno Inverno, pessoal Inverno Inverno combina Tô frio Eu vou colocar É, combina com frio Aqui, eu vou colocar Capuz aqui Porque tudo no frio Tô com isso aqui E se eu colocar capuz Porque tudo no frio Colocou capuz, né? Pra esfriar, né? É, eu tô de uma coisa Eu vou pegar Preto Eu vou pegar outra coisa aqui Acho que só pode pegar uma Aqui, de um trate, né? Não, não Eu vou pegar Não, eu vou pra ali agora Agora eu vou pegar a roupa do meu Coutinho Talvez do YouTube Nova modelo Talvez do Guilherme Fashion Week Fashion Week? É, não é? É assim que falam Ai, eu não tô legal Bicho Já volta dois minutos Eu também não Não, eu não tô lotando Nem roupa Mavis, tu não viu nada Mavis Nada de legal Eu tô lotando Tá, eu vou com uma asa aqui Eu vou botar um rostinho de triste Vou botar um Você tá me entropiando aqui Eu tô lotando Eu vou botar um rostinho de triste aqui Eu tô lotando Nem roupa ainda Nem cabelo Nem eu Eu botei uma asa E um negocinho de frio Eu quero botar mais coisa Ali é VIP Ai, eu vou ter que botar um rosto Mas Toda teia aqui Eu acho Eu tô lotando 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 Aqui de cabelo De cabelo coisa Cabelo de Eu tô até minha roupa Black Styler Cabelo de Black Styler Ai, um minuto, Mavis Eu já tô pronta Eu tô procurando aqui ainda Mas o jogo não aceita nada De cores De roupa Né? Deixa eu ver como é que eu tô Eu acho que só pode pegar uma, filho, só Eu tô pronta já Já, Mavis? Já Ih, amiguzinha, tá linda Coloquei Coloquei Olha, eu me danei É um gatinho Não, não tá chorinho mesmo É um gatinho, Mavis? É um gatinho Aqui dentro da loja Aqui dentro da loja Aqui dentro da loja Para de bugar Aqui, achei Achei os topos Ai, Mavis, aqui ficou top agora, ó Ai, Mavis Falta um minuto, bicho Aqui Falta pra pegar alguma coisa Tá falando alguma coisa, pessoal Aqui Eu vou pegar Deixa eu ver como é que eu vou ficar aqui Aqui o brachinho Ai, eu não sei roupa Agora eu vou pegar A perna Tem que pagar diadinho Mas tem que pagar diadinho Mas pessoal Eu vou ficar Vou fazer pagar dinheiro Vou pegar esse chapéuzinho Tá pronto Eu tô Eu tô mudando aqui mesmo O meu porfinal está calacão Agora Toma, toma, toma Ai Não diz que eu vou colocar primeiro um cabelinho 30 segundos, Gui Tô pronto Eu dou até um topo, olha Tá Uh, ficou top Ficou em Mucori Eu tô lindo Ficou Eu sou em Mucori Oi, pai Oi, meu amor É, não dá pra comprar mais nada Precisava comprar mais nada Acho que vai ficar assim mesmo Roupa de frio Não achei nenhuma grandona Hoje eu vou ficar com essa pequenininha mesmo aqui Com essa asa E vamos lá Pai, você não mudou nem sua forma Dá de mudar a forma aqui, Pai Vai ficar assim mesmo Tem 7 segundos 7 segundos Vai aqui, ó Pra gente votar na gente, hein Dá 5 pra gente ganhar aqui os prêmios Tá bom Começou, começou, pessoal Começou Ai, tô tomando Diga de frente Ai, 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 ai Ai, 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 quem é o primeiro, quem é o primeiro Não sou eu Não gostei Eu não gostei Vou dar 2, vou dar 2 Eu não gostei muito dessa tal Ficou meio colorido, né, pessoal Ficou colorido, papo Hoje a gente não combinou nada com o inverno Não, não combinou não Também não combinou nada com o inverno Não tinha nada, Ju Ah, não Ai, sou eu 5, 5 pra mim É o Meio Gé É o Meio Gé É o Meio Gé A Meio Gé é pro A Meio Gé é pro Ai, eu sou não E essa boca lima É pro teu topo frio A Meio botou na boca Ela botou Foi uma barba na boca, pessoal É pro teu topo frio Sabe aí, velho Não sabe, tão vindo Uh, é o Guilherme, Guilherme? Não Quem é esse cara aí, caboclo? Vou dar 2 pra esse caboclo Vou dar 2 também Esse pra esse caboclo Eu não achei esses coraçãozinhos em cima Não tinha botado Não combinou nada É É só roupa É verdade, né? O meu não tem, tá coberto Agora, agora, agora eu Bota aí Bota aí 5, 5, 5, 5 5, 5, 5 Ficou menonada Eu não achei roupa, pô Não achei roupa Não achei nada Tá tudo bloqueado O Meio tá zerado de Roblox Agora Gui, Gui Gui, Gui Gui, Gui Esse é Tug? Sim Eu vou dar 5 Esse aqui é Tug? É pra onde? O Guilherme tá Esse tá no inverno, ó Esse tá, mano O que é que tu achou essa roupa, Guilherme? Que eu não achei? Eu sei Quem é esse caboclo aí? A próxima é a Mari Essa não tá no inverno Ah, a Mari tá bacana Eu vou dar 2 pra ela Eu vou dar 3 Ai, pessoal Lembra de tomar xarope Que essa gripe tá horrível Eu queria deixar por causa de um chapéu Gostei do chapéu Se você estiver gostando do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Aqui é a despedida do Guilherme O Guilherme vai viajar Eu que vou gravar agora É No mini futebol Eu e a Manuzinha No mini futebol Com o King Você vai fazer uma história legal, né, Mari? O Duke Raven Sim O pai A gente vai voltar a jogar mini futebol? Sim Talvez quando a gente voltar Tá Tá bom Vamos ver o que vai ganhar O que vai ganhar O Guilherme jogou em segundo Foi, Gui? Fiquei O pessoal Oh, meu Deus Puxa, os caras voltaram Tudo na saca-boca aqui, ó Tem quantos minutos? Tem 15 minutos Pessoal, então esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa aquele super like Se inscreva no canal Hoje a gente comenta Boa viagem, Guilherme É, que eu deixei embaixo Boa viagem, Guilherme Tchau Tchau E papai do céu Abençoe todos vocês Pessoal Com um ótimo sábado Um ótimo domingo Uma ótima semana E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau